E fala galerinha, Maurício da farmácia, mas também vai ser chefe, gente, tá muito caro. Então você que é diabético ou não pode comer iogurte, né, ou até sorvete industrializado, né, porque não é bom, vou testar fazer um sorvete caseiro, tá, pessoal? Bem, eu tenho aqui, ó, banana, ó, tá pedra de gelo, tá vendo? Você congela a banana, pode ser uva verde, tá? Eu vou fazer primeiro de banana, vou usar duas bananas pequenas e o outro eu vou fazer com morango. Você pode usar uvas verdes também, que tá bem gostoso, e leite em pó, tá, pessoal? Eu gosto desse aqui desnatado e a gente vai colocar isso aqui tudo no leitificador e bater, bater, dar uma paradinha, mexer com a colher, bater de novo, dar uma paradinha, bater, bater, até virar um creme bem gostoso. Vamos começar? Pronto, pessoal, já bati, ó. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas, ó, duas bananas, deu esse copo bem cheio, ó, bem cremoso. E sem aditivos químicos, tá, sem gordura. A polpa da banana é somente com leite ninho. E é nesse verão, nesse calor, faça a vontade, mata a vontade que te mata. E essa de banana eu vou fazer a de morango. E aí